Olá inscritos do canal, se você não é inscrito se inscreva, deixa seu like, compartilha até o final do vídeo, a gente chega lá e vamos lá bater nossa meta de mil inscritos galera, mil inscritos, vamos chegar lá, vamos chegar lá em, fé em Deus a gente chega lá e vamos lá, se você é novo seja bem vindo, se você já é do canal aproveite o vídeo, olha o cara lá, eu tô chegando eu tô chegando lá, escolheu qualquer arma o menino aqui, ô menino, cadê, tá sumiu, mas tava aqui, cadê quem tá atirando aqui, ah, é ele, deve ter um cara lá, lá do outro lado, vamos lá, hoje, cuidado, não é possível, ele tá me atirando, peraí, vamos dar uma olhada, vamos correr rapidinho, vamos lá, usar a velocidade pra chegar lá, velho, mano, eu tô falando, tá muito difícil isso aqui, ainda há 12 restantes vivos, não dá pra acreditar que ele tem 12, ó o cara ali, ó, tem 2, esse aqui já foi eliminado, acabei de eliminar ele, ah não, me atirar ele, que já puxar ele, caiu já, não levanta nada, ele caiu já no chão, esse aí não levanta nada, olha, eu tô vendo, quebra o cara? Mas vamos lá, vamos continuando A oito viva agora, pessoal Tá ficando pouco Ó Tamo jogando aqui o O roale, né O que é isso? Encontrei um cara Olha aí, ó Também encontrei ele Também encontrei ele Atrás da pedra Atrás da pedra Ah, fui atirado Não sobrevive essa, galera E restava um 5 Restava um 5 Restante da vida Não é possível Ah, fui perdido, galera Morrer Isso é aqui, ó Aqui, ó O vídeo tá encerrando, galera Tá encerrando por aqui Se você não é inscrito, se inscreva Em Unidos é o canal Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau